Vamos agora falar de falta de cuidado, irresponsabilidade, prejuízo ambiental, muita sujeira. Num dos mais procurados destinos do litoral paraense, a cena se repete e entristece quem gosta realmente de salinas. Vamos acompanhar aí, infelizmente, a sujeira na Praia da Atalaia. O registro com o celular no fim de semana não mostra as belezas do Atalaia, mas segue pela areia captando os rastros de irresponsabilidade de sujeira. São dezenas de garrafas de vidro, embalagens plásticas, lixo. Todo ano, no mês de julho, milhares de pessoas se deslocam para as salinas. Vão em busca principalmente das praias. Mas o que fica tem deixado um exemplo da falta de cuidado com o meio ambiente. Estas outras imagens, também captadas por urbanistas, foram feitas em julho do ano passado. Muita sujeira deixada para trás e arrastada pela maré, causando inúmeras consequências à saúde humana e ao meio ambiente. A partir do momento que aquele material fragmenta na praia, como plástico, vão ser formados microplásticos, que espécies bem menores, espécies que vivem dentro da areia, como caranguejos, por exemplo, ou então peixes na parte da praia, vão ingerir. Uma vez que o plástico é um material derivado do petróleo e altamente tóxico durante a sua produção. São pescadores que se alimentam disso de forma de subsistência, né? E é a questão do turismo também, né? Uma vez que esse material que vai ficar ali vai trazer essa poluição visual e aí, consequentemente, pode afugentar os turistas. De acordo com a Prefeitura de Salinas, só nos primeiros 15 dias de julho, mais de 800 toneladas de lixo já foram coletadas nas praias do Atalaia e Farol Velho. Além disso, o esforço é para conscientizar os visitantes. No período agora de veraneio, é intensificada as nossas ações, com a distribuição de panfletos, saco plástico, né? E trabalho de conscientização dos turistas e veranistas da nossa cidade. Mas esse é um caminho longo que precisa ser percorrido. Na mesma praia, existe uma área protegida para desova e reprodução das tartarugas marinhas. O lixo deixado por toda a extensão da areia pode causar impactos na preservação da espécie. O que pode acontecer com as espécies? As espécies soferem por enredamento, que seria aquele plástico prendendo nas nadadeiras, sufocamento também dela morrer ali realmente engasgada pelo plástico, né? Ao momento que você produzir o seu material, sua garrafa, seu canudinho, realmente recolher, seja levando ele dentro do carro, ou levar sua sacolinha, ou até mesmo cobrar dos barraqueiros que recolham esse material. A especialista falou, e é algo muito simples, que muita gente sabe, né? Basta você recolher esse lixo, principalmente no Atalaia, onde muitas pessoas vão de carro, então você não tem dificuldade nenhuma. É só levar uma sacola plástica, coloca o lixo no local correto, que é a sacola plástica, e não na praia, e depois leva para outro local para fazer o descarte correto, mas não na faixa de areia. Você viu aí, né, os prejuízos são imensos para as pessoas, mas sobretudo para a vida marinha, para os animais, né? A gente que gosta de aproveitar uma praia, muita gente gosta, a gente tem que mantê-la preservada, porque, enfim, a ação do homem pode trazer muitos riscos para a fauna, e sobretudo para essa área. Olha só, você vê muitos carros, pessoas se divertindo, mas olha a quantidade de sujeira, realmente é uma vergonha. São imagens vergonhosas, não é só de agora. A gente está mostrando imagens de outros anos, como essa, por exemplo, imagens que envergonham a todos, né? E, sobretudo, também afastam o potencial turístico que Salinópolis tem. Não adianta só a prefeitura fazer a limpeza, tem que fazer, obviamente, faz, mas, sobretudo, as pessoas têm que fazer a sua parte. É muito simples, leve uma sacola plástica e faça o descarte de lixo no local correto. E lembrando que, de acordo com a lei, quem causa poluição de qualquer natureza e que afete a saúde humana ou animal, comete crime e pode até ser preso por isso. Se culposamente, a pena varia de três meses a um ano, mas se for comprovado dolo, ou seja, a intenção de praticar o crime, a pena aumenta, pode chegar até cinco anos de prisão. Então, nesse caso, é importante que haja também, claro, uma fiscalização efetiva para evitar essa situação, o que não acontece só no Ataleg. Estava com as imagens do Ataleg, foi imagens que chegaram aqui à nossa redação. Mas, assim que esse assunto veio à tona, desde ontem, aqui na TV Liberal, pessoas comentando que, em outras praias do nosso Estado, a cena, infelizmente, se repete. Então, gente, você que vai aproveitar o próximo final de semana, já tenha isso em mente, vamos manter a praia limpa, afinal, a praia de todos, mas é importante que todo mundo tenha esse cuidado e evitar isso aí, que é um crime ambiental.